Começar com uma palavra que é emocionante. Eu não viria hoje ao Congresso porque tinha uma série de outros compromissos. E aí o presidente foi obrigado a me contar que eu teria sido a escolha, que sempre é uma surpresa. E ele me contou e eu tentei conseguir dar um jeito de estar aqui porque é uma honraria, Paulo. Eu vi as pessoas recebendo esse prêmio por muitos anos. E eu sempre me imaginei um dia tendo, não a capacidade, a elegibilidade a receber essa premiação. Então para mim é uma vitória, é uma conquista. E é muito gostoso você ter esse reconhecimento. Porque não é só uma palavra, é um simbologismo que vai ficar marcado para sempre. Não só na minha memória, na memória de todo mundo que presenciou isso. Então esses reconhecimentos são necessários. Eu acho que nós, seres humanos, a gente vive de simbolismo. E eles são absolutamente necessários para que a gente marque uma época, um feito, uma realização. E esse prêmio foi um reconhecimento de tudo isso nesses 30 anos que eu tenho trabalhado pelo setor de seguros, que é um setor, um mercado que eu tenho muito apreço. Tenho paixão mesmo, porque não dizer assim. Então foi uma honra da minha parte. Foi muito emocionante. E eu queria agradecer a todo mundo da Ida, que votou para que eu fosse essa pessoa homenageada esse ano. E que me reconhece como uma liderança, como alguém que influencia, como alguém que está ali para prestar um serviço para o setor. Porque eu me identifico apenas como alguém que ama e que é apaixonado por tudo isso. Obrigado.